Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Quem vos fala aqui é Paulo Brito do canal Paulo Brito Glória Vou mostrar agora neste vídeo Como trocar a lâmpada Do farol do Fiesta 2011, esse carro aqui Você vê aí, tem uma lâmpada boa ainda E a outra aqui está queimada, está vendo? Então eu vou mostrar como é que troca Não conseguimos trocar Ela sem desarmar Então eu vou lhe mostrar como é que desarma Certo? Então venha comigo Que eu vou lhe mostrar aqui Como é que desarma Para trocar o farol Tem dois parafusos aqui, você está vendo aqui Eu já afoguei esses parafusos Dois parafusos, parece que é o parafuso 10 Mas até com alicate você tira Não fica muito apertado, você tira aqui Os dois parafusos, certo? Aí você Depois de tirar os dois parafusos Ele vai ter um encaixezinho aqui em cima Que dá para não quebrar, viu? Aí você com um jeitinho aqui Levanta ele, entendeu? Da mesma forma, depois da mesma coisa aqui A mesma coisa, está vendo? Então você levanta ele Aí você tira essa proteção aqui Que é de borracha Que é a proteção para não queimar Aí tem aqui, olha O conectorzinho, o soquete Você tira o soquete Aí tem essa travinha aqui de ferro De aço que é para travar a lâmpada A lâmpada está aqui Você baixa aqui Joga para o lado, está vendo? Baixou, jogou para o lado Puxa aqui Tira a lâmpada Tira a lâmpada Olha a lâmpada queimada Olha a lâmpada nova aqui Certo? Lâmpada nova E lâmpada queimada Certo? Você vem novamente com a lâmpada aqui dentro Mesmo lugar Certo? E coloca Depois que você colocou Você vem com a travinha Joga por baixo e travou Vem com o soquetezinho Joga o soquete Você vê que já acendeu, olha Entendeu? Lâmpada trocada, beleza? Não esqueça de botar tampinha de proteção Essa tampinha de proteção aqui É para não molhar Não entrar água E não queimar lâmpada novamente Aí agora Você vem com todo cuidado aqui, olha Não dá trabalho, certo? Encaixa o meio dessa parte de trás aqui Olha Encaixou aqui Colocou os parafusos de novo Certo? Os dois Não tem segredo Qualquer pessoa troca Certo? Qualquer pessoa troca Apertou o parafuso Ô glória Certo? Não precisa apertar muito o parafuso Que isso aqui é de plástico Para não quebrar Certo? Você dá uma apertar só Para ele não ficar afogado Com a chave 10 Ou com alicate Ó Apertou já foi No outro Só são dois parafusos Pessoal Dois parafusos só Certo? É isso aí Como trocar a lâmpada Do farol A lâmpada de luz alta e baixa Ou A lâmpada de estacionamento Qualquer um é o mesmo processo Você tira Desarmou dois parafusos Com todo cuidado Não Não quebra Certo? Qualquer pessoa Homem ou mulher pode trocar Então Troque a lâmpada do seu farol Não fique apagada há muito tempo Porque gera multa E você se viajar de noite Vai ficar sem luminosidade É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Ô glória Tchau